Bom dia amigos da série Caminhão dos Estados Unidos, bom dia não, boa noite e muito frio! Vamos começar agora aqui esse filme, Neve Parte 2. Tá bombando aqui, estamos na Infestadual 81, no estado da Virgínia. Tem uma parada aqui pra ir ao banheiro, olha só a situação como é que tá. E aí Estou parado aqui na Virgínia, dá mais de 10 horas parado, fez acidente aí bastante, não sabemos que horas vamos sair daqui, muito frio! Música Aí continuamos aqui parado já há mais de 6 horas parado, tem que saber como vamos sair daqui! Música Aí bom dia amigos da série Caminhão dos Estados Unidos, acordamos agora, é meio dia, estamos parados desde as 9 horas da noite, o pessoal tá começando a limpar agora, estamos parados, olha como nevou bem, tá toda a estrada aqui, ó, fiz essa estrada, o resultado de porta preta, era asfalto, mas não. Levou aí quase 20 polegadas aí, levou aí, North Carolina, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Nova Jersey, Nova York também. Música 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 Música